Site político. Será que é importante ter para a campanha? O que tem que ter no site? E o que eu devo evitar? Essas são as perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Meter, sou estrategista digital e atuo como político e assessores há mais de cinco anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar a importância de ter um site político, o que você tem que colocar e quais são os cuidados que você tem que ter. Eu espero que depois desse vídeo você entenda o que você deve fazer para elaborar uma estratégia digital que funcione no seu site. Certo? Bora lá. Primeira coisa que você tem que saber, por que é importante você ter um site de um candidato no período de campanha? Porque é ali que você vai concentrar toda a informação oficial. E aí você pode me perguntar, Gisele, mas só as redes sociais como o Instagram ou o Facebook já não basta? Não, não basta. Por quê? Porque o Facebook e o Instagram não são do candidato. Já o site é do candidato. E aí eu já quero te dar um aviso. Se você não fez o registro do .com.br do candidato, é hora de fazer. O que é isso? www.candidato.com.br, ou seja, o nome do candidato. Se você não fez, mesmo que você não pense, não considere em fazer um site, é importante para proteger a marca do político. Se você já fez, beleza. É hora de pensar na construção desse site. Mas assim, tenha em mente que é uma comunicação oficial. Que é ali que você vai colocar tudo que é oficial. Para quê? Se tiver um questionamento, você direciona para o site. Porque ali está toda a comunicação oficial. Sem contar que as redes sociais é aquele fluxo de conteúdo. Então, para a pessoa achar alguma coisa lá, muitas vezes pode ser difícil. Então, o site é importante para concentrar toda a informação oficial do candidato e da sua campanha. Outro benefício do site é o ranqueamento no Google. Se a pessoa buscar o nome do candidato no Google, o site vai ranquear. Então, isso ajuda bastante a direcionar a comunicação do político também no Google. Ou seja, uma ferramenta a mais, um ponto de contato a mais, um lugar a mais onde o político vai ter visibilidade. Não é só a rede social. É importante que você também pense outros lugares para divulgar o político. Outra coisa é a unificação da comunicação. Então, olha só. Nós temos a comunicação oficial e nós temos a unificação de comunicação. Por quê? No Instagram, você até pode divulgar outros canais. Porém, como eu disse para você, você vai divulgar como se fosse migalinhas de pão. Já no site, não. Eu consigo unificar essa comunicação e colocar todos os canais de contato com o político de forma muito mais fácil, de forma muito mais integrada, de forma unificada. Então, esse também é um dos benefícios. Note que eu estou falando só benefício ainda. Nem entrei na composição do site. Então, presta atenção aqui. Eu acho que esses já são bons argumentos para você utilizar comunicação oficial. Então, você vai jogar, vai disponibilizar toda a comunicação oficial ali dentro. Ranqueamento no Google. Ele ajuda bastante. Unificação da comunicação. E sem contar que isso traz mais profissionalismo. Porém, você tem que ter alguns cuidados também. E quais são esses cuidados que você tem que ter? Um dos cuidados é deixar o site muito integrado para a versão mobile. Eu preciso trabalhar o meu site na versão mobile. Por quê? Muitas pessoas, e às vezes a maioria delas, vai acessar o site na versão mobile. Então, ele tem que estar configurado para o celular. Outra coisa que reduz a taxa de saída, e isso você tem que considerar também, a taxa de saída do site, é a velocidade dele. Então, ele tem que ser um site rápido. Ele tem que carregar rápido. E não só carregar rápido no computador. E aí, que muita gente acaba se perdendo. Por quê? Você vê o site está lindo no computador. E é fato que existem sites maravilhosos no computador que não conseguem ser traduzidos para o mobile. Só que é rápido no computador e devagar no celular, onde a pessoa realmente, às vezes, acessa. Então, toma cuidado com isso. Quando for ver o site pronto, olha na versão do computador, claro, mas olha também na versão mobile. Então, não erra com isso. Outra coisa, revisa bem. Revisa dez vezes o seu site, antes de botar ele no ar. E mesmo depois de você revisar pela décima vez, dá mais uma conferida. Porque um errinho ou outro, uma vírgula, um erro de digitação, sempre pode acontecer. Então, cuida com isso, porque também faz uma grande diferença. Mas o que deve ter no site do político? Eu defendo que site de político deve ser feito em bloco. Como se fosse uma coisa só. Sabe aquela coisa que você, ali com uma scroll, né? Você consegue acessar todo o site. E assim, no máximo, duas batidas no celular para acessar todo o site, tá? Então, você tem que condensar essa informação. Porque senão, fica aquela coisa muito grande, que a pessoa não tem paciência para chegar até o fim. Ou fica aquela coisa cheia de botão que fica entrando pelos caminhos, quase que um labirinto de site. E isso não ajuda muito. Então, o que eu defendo? Eu defendo um site em bloco, onde com dois scroll, a pessoa consegue acessar o site inteiro. E com só alguns direcionamentos para outros lugares. Como, por exemplo, direcionamento para blog, onde você vai colocar as notícias oficiais. E direcionamento para a pessoa saber mais sobre a proposta do candidato. Eu defendo esses únicos botões que levam para as subpáginas do site. De resto, você coloca tudo ali para a pessoa já ter acesso ao que ela precisa logo de cara do seu site. E a estrutura dele? O que eu tenho que colocar no meu site? Primeiro, o banner com a foto e com o número de urna. Coloca o slogan também do político ali. É claro que você não vai colocar isso antes de iniciar o período de campanha. O que eu estou falando para você aqui é a estrutura. Você só vai botar o site no ar quando iniciar a campanha. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas vamos lá. Então, você vai colocar o banner com a foto do político, o número de urna do político e o slogan do político. Segunda coisa, ali de forma muito curta. Não queira contar toda a vida do político ali no site. A pessoa, se ela quiser saber, ela vai se aprofundar em outros canais ou em outras formas de comunicação. Coloca quem o político é de maneira muito resumida. Coloquei banner, coloquei quem o político é. O que ele defende? O que ele acredita? Por que ele está como candidato ali? Então, isso também é importante. Dá para pôr em forma de bullet points, dá para pôr em forma de pequenas caixinhas bem resumidas sobre o que ele defende. Por quê? A ideia é você passar o máximo de informações em uma tela só. Então, seja conciso. Nada de querer colocar algo muito, muito comprido. Se você quiser depois no blog, você vai desdobrando tudo isso que eu estou falando para você. E aí sim, você vai ter um espaço para poder divulgar esse blog. Então, assim, quem ele é, o que ele defende? Propostas bem curtinhas. Aí você coloca o botão para saber mais. Lembra que eu falei para você que blog, propostas, você pode fazer uma subpágina? Então, ali você pode fazer uma subpágina falando das propostas. Dentro dessa subpágina, você pode colocar material de download para propostas e é importante que você considere isso. Então, já coloca ali propostas bem curtas e um botãozinho de saiba mais. Ou você pode colocar propostas e a chamada com o botãozinho para saiba mais. Certo? Feito isso, o blog de notícias e nesse blog de notícias você pode explorar, você pode contar as visitas do candidato como notícias mesmo. É o seu canal de comunicação, é o seu canal de notícia oficial. Ali você pode falar quem ele é, você pode falar da importância da campanha, você pode falar o que tem sido feito na campanha, o ritmo da campanha, tudo isso no blog e você vai poder explorar tudo o que você quiser, certo? Então, assim, bota ali um espaço de destaque para o blog e chama. E mais, você pode divulgar essas notícias de blog nas redes sociais, no Instagram, nos stories e tudo mais. É uma forma de manter as pessoas alimentadas com notícias e essas notícias são notícias oficiais criadas de dentro da campanha. Feito isso, também coloca no site um espaço para download de materiais. E aí você pode colocar um link do Google Drive, por exemplo, onde você pode deixar figurinhas, onde você pode deixar cards para as pessoas, onde você pode deixar o jingle para as pessoas, o jornalzinho com as propostas e muito mais. Colocar um espaço fica muito mais fácil e facilita a comunicação a direcionar as pessoas quando elas pedem o material de campanha. Então, já cria ali um enxovalzinho de campanha e coloca nesse Google Drive, coloca no site ali com o botãozinho. A pessoa clicou ali e ela já vai baixar tudo o que ela precisa. É uma forma de otimizar muito mais a comunicação e já entregar para as pessoas aquilo que elas querem. Melhor do que você ficar fazendo ali no um a um. Então, coloca isso no site que vale bastante a pena. Outra coisa também é colocar redes sociais, outros pontos de contato para que a pessoa chegue até você, chegue até o seu Instagram, chegue até o seu Facebook, se você tiver ou não, TikTok, enfim. Todas as redes sociais você pode colocar ali embaixo ou aquela que você quer crescer mais, onde você entende que o seu público está, aí depende muito de você. Mas é bacana você colocar redes sociais e, por fim, um fale com a gente, um entre em contato, disponibilizar um WhatsApp onde as pessoas possam colocar. Tem sites que você coloca o menu flutuante, ou seja, que a pessoa fica no site inteiro aparecendo o WhatsApp. Eu não gosto muito de usar essa opção. Por quê? Porque eu posso tirar a pessoa do site e ela não vê tudo aquilo que eu preciso. Eu sempre coloco o WhatsApp no final, para que se a pessoa realmente quiser falar comigo, com a equipe, com o candidato, com a equipe do candidato, ela vai ter acesso a esse botão lá no finalzinho, assim, eu não tiro atenção e garanto que a pessoa vai olhar o site antes de já querer entrar em contato. Então, essa é uma estrutura básica. Vou repetir aqui para você o que você precisa ter. Primeiro, a importância de ter um site, porque é a sua comunicação oficial que vai além de rede social. Então, assim, rede social é rede social, não é o espaço de comunicação oficial, ranqueamento no Google. Ele vai unificar a sua comunicação e você tem que só tomar cuidado para que ele seja num bloco onde a pessoa com dois scrolls, ou seja, com duas passadas ali no celular, ela consiga ver todo o seu site e que ele seja de carregamento rápido também. Cuidado com as letras também, o tamanho das letras, o tamanho dos botões. Isso importa muito no mobile. Se você colocar muito grande, ele vai tomar espaço muito grande. Se for muito pequeno, a pessoa não vai conseguir ler. Então, tem que tomar cuidado com isso também. como é que você vai montar a estrutura do seu site? Banner em cima, com o número bem grande, com a foto bem grande para identificar o candidato, coloca o slogan ali, fala quem ele é, fala quem ele defende de forma muito sucinta. As propostas com chamada para entrar numa subpágina para ler mais, saber mais sobre a proposta e, de repente, o material de download lá dentro. O blog com destaques, que é onde você vai criando as notícias, alimentando esse blog como se fosse realmente uma redação de jornal. Então, trabalhe com essa visão que vai te ajudar bastante. Materiais para download, ali você já vai colocar tudo, então vai colocar um botão, vai colocar uma imagem, uma figurinha, e aí eu sugiro que você trabalhe muito com imagens também que auto-explicam aquilo que você quer dizer. Então, material para download, coloca ali também para a pessoa poder baixar tudo o que ela quer da sua campanha, você vai ter um maior controle. Redes sociais, chamada para as redes sociais, porque, de repente, a pessoa vai direto para o seu site, mas ainda não te acompanha nas redes, então é uma chamada. E, por fim, um botão de WhatsApp onde a pessoa pode entrar em contato com você. Eu acredito que essa estrutura é uma estrutura básica, é uma estrutura bem clean, uma estrutura bem limpa, mas que resolve muito problema. Então, assim, não tenta enfeitar pavão. As pessoas estão cada vez mais com a tensão diminuída, elas querem encontrar o que elas foram buscar de forma rápida. Então, nada de ficar fazendo aquele site que tem milhões de pirotecnia. é coisa simples, é coisa direta e é coisa rápida, mas é o que vai te trazer resultados. Certo? Se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários para que a gente possa te responder. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever também no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!